Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão Rebola a bola e o rebolado da Raimunda, rebolando tá fazendo, todo mundo passa mal É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura Subiu a temperatura, logo embaixo da cintura Subiu a temperatura, logo embaixo da cintura Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda, rebolando a brasileira Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão O seu genado tá perdendo a compostura, se ela passa pra subir sua abração arterial Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão Rebola a bola e o rebolado da Raimunda, rebolando tá fazendo, todo mundo passa mal É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura Subiu a temperatura, logo embaixo da cintura Subiu a temperatura O amor, olha aqui a madeira, olha aqui a madeira Vinha, o moreninha, danadinha Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda, rebolando a brasileira Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão O seu genado tá perdendo a compostura, se ela passa pra subir sua abração arterial Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira, lindo, 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 lindo É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura Subiu a temperatura Logo embaixo da cintura Subiu a temperatura Obrigado gente, valeu, valeu, valeu Simbora quebra bem Simbora quebra bem